O Cacatê Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Eu morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Com penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais Com penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Eu morava numa ilha perdida e deserta Deserta, ilha deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Com um penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais Com um penacho na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor e eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Uh, 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 uh O seu amor é canibal, comeu meu coração mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval Vamos brincar de índio, passei mocinho pra me pegar